Antes de mais nada Eu quero falar de uma música que simbolizou Essa parada do Whatsapp Nossa, parcei na piada agora, meu irmão Tu saia louco E é isso aí, rapaziada Agora uma parada muito séria pra vocês Em relação a essa paralisação do Whatsapp Por algumas horas Vocês viram que o negócio foi tão sério Que rolou até um protesto Pelo menos foi aqui no centro de Curitiba Eu fui lá, dei uma passada Todo mundo em verde e amarelo Protestando Eu até filmei uma cena de um ângulo bom Vocês querem dar uma olhada? Dá uma ligada no que rolou Sério, essa música aí tá foda Tá aparecendo em todo vídeo, né? Mas eu não pude evitar Não pude evitar, não pude Mano, que parada foi essa Dessa paralisação do Whatsapp Na moral, galera Eu nunca vi uma parada dessa Um marco histórico como esse Acho que o próximo é só, sei lá, mano Quando o Silvio Santos morreu Ou quando, sei lá, velho Porque até minha avó que tem 90 anos Mano, queria saber que porra era o Whatsapp Tá ligado? Tava querendo ter um Whatsapp só pra ficar fora do ar Pra ficar na tendência junto com nós Mano, porque caralho, tio Meu, explodiu de uma forma esse negócio, mano E na moral, mano Eu acho que Pro juiz ter feito uma decisão dessa E ter sido em sigilo Não queriam falar de jeito nenhum O que que rolou Que fez as operadoras Trancarem o acesso ao Whatsapp Assim que a gente não podia enviar E receber mensagem, mano Eu acho que Tem um único motivo Pra isso ter acontecido Colocaram o juiz no grupo da família Tenho certeza, mano Tenho certeza Aquele grupo cheio de corrente Aquele grupo que vem lá Não sei o que Aí, pá Tá ligado? Com certeza colocaram o juiz Dentro do grupo da família Ele ficou puto Falou Vou mandar cancelar essa porra Ninguém vai mexer no Whatsapp Pra aprender Não colocar no grupo da família Vai tomando Aí com esse bloqueio E todo mundo se desesperou, né Todo mundo falando coisa pra lá Coisa pra cá Aí como o brasileiro, né Que que eu vou falar Tem o seu jeitinho Aí surgiu o tal do VPN O que que é o VPN? É a mesma coisa que algumas pessoas Desnecessárias na nossa vida Sempre são segunda opção O VPN acho que Se sentiu assim, mano Mano, eu não mexi nessa fita aí Eu só sei que era uma parada Que mudava ali o IP Mudava alguma configuração Que acho que, sei lá Fazia uma configuração do exterior Alguma coisa assim, tá ligado? Que fazia o teu Whatsapp voltar A funcionar, mano Aí que que adianta? O retardado vai lá Se mata pra fazer essa porra Aí chega lá A lista de contato tá vazio Ninguém tá online Visto pela última vez Ontem às 11h59 Por aí vai, tá ligado? Que que adiantou, mano? Não, mano E o motivo bom Da justiça ter bloqueado o Whatsapp É que tá ligado, mano Aquelas pessoas chatas pra caralho, mano Que não é insuportável, velho Você não salva o número da pessoa Na tua agenda Você tá cagando pra pessoa E a pessoa lá Tá 15 mensagens por dia E você tem dó E não quer bloquear a pessoa Essa foi a melhor hora pra você Ver o que esse bendito Filho de uma puta Escrevia pra você, mano Então Boa sorte Se você viu Você foi esperto Se você não viu Você vai continuar Carregando mensagem E não respondendo, tá ligado? Não, e o que eu mais fico De cara, tá ligado? E que, meu Isso aí é um sistema É um programa, tá ligado? E eles conseguem bloquear Todo quanto é tipo de mensagem E você não consegue enviar Nem wi-fi Nem porra Em lugar nenhum, tá ligado? Agora Uma ligação vindo do presídio Por exemplo Aí eu tô lá Bem de boa Aí eu ligo aquele filha da puta Lá com o DDD Lá da casa do caralho E falo assim Ah Eu sequestrei tua mãe aqui E ah Ah, meu filho Vem me salvar Vem me salvar Ah, tá marucu Tá ligado? Mano Essas porras Esses caras aí Mano Os caras não bloqueiam Será que o que? Será que a operadora Fica ganhando dinheiro Com esses caras Ficam fazendo ligação aí, mano? Os caras fazem ligação Gastar crédito Tá dando lucro Pra as operadoras, mano Só pode ser isso, tio Porque não tem outra explicação Mano Se consegue bloquear O WhatsApp Bloqueia a porra Da ligação Pros presidiários Não deveria nem ter celular Dentro do presídio, né? Mas já que tem, né? De algum jeito do outro Daquele jeitinho brasileiro Então bloqueia a porra Da ligação, caralho Não, mano E eu fico imaginando Alguns tipos de pessoas Sem o WhatsApp, velho O WhatsApp, velho O WhatsApp, velho Caceta, eu não acredito Que o WhatsApp parou, mano Ô, piato O WhatsApp parou Porque o meu parou Essa bosta Caralho Quem é você, velho? Tá ficando maluco? Calma, calma Só tem irmão Aqui, meu irmão Sai daqui, cara Que louco? E aquela parada importante, mano Que a mãe me pediu, velho E agora? Como que eu vou avisar ela Se não tem WhatsApp? Puta, ela tá longe, cara Só volta amanhã, mano Ela só vai ficar de cara comigo Vou levar uma surra Já sei, velho Temos outras opções aí Pra poder falar com a minha mãe, velho Vamos tentar Vou pegar essa folha aqui E mandar um recado pra ela Botar no envelope E enviar pelos correios, mano Mas caralho Não tem botão no papel, velho? Não tem letra Não tem teclado Como que eu vou escrever? Será que eu consigo escrever com a caneta, velho? Eu não sei escrever Como que é aquele tio que vai em cima aqui? Acho que eu consegui escrever mãe aqui Ou será que não tá dando muito certo? Caralho, tem alguma outra opção? Vou te procurar Deixa eu tentar ligar pra ela aqui, cacete Vamos ver se dá uma mano Seu saldo é insuficiente para realizar chamadas, seu trouxa Que saldo é insuficiente? Tá ficando maluco? Puta Só uso Wi-Fi, caralho Será que tem alguma outra solução? Já sei, no computador Eu tenho que conseguir aqui, mano Vamos ver, velho Que ela gostava bastante daquela rede social Ainda deve existir Hã? Nossa, não consigo nem enxergar, mano Não é possível, cara Ah, desistiu dessa porra Volta o Ates Caralho mesmo E é isso aí, galera Mais um vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Deixe seu like aqui embaixo Deixe seu comentário aqui embaixo Se você tem alguma sugestão Algum desafio, alguma coisa pra falar pra nós Deixe aqui embaixo nos comentários Curta a nossa página no Facebook Segue nós no Snapchat E tamo junto, tá ligado? Agora eu vou ali responder Meu Ates Que meu celular não para de tocar, caralho Ô, meu Deus do céu Pô, não tá funcionando essa porra de volta, mano Ah, Wi-Fi Pô, que caralho Não paga nem a conta dessa bosta E pe... E...